Nós voltamos a falar sobre a nova pesquisa sobre a disputa presidencial. O ex-presidente Lula parece como o mais cotado para se eleger o novo presidente do Brasil. Agora nós vamos dar uma olhada como os entrevistados reagiram às perguntas sobre temas ligados à economia, empregos e pandemia, entre outros. Acompanhe. Quando questionados sobre o jeito como Jair Bolsonaro está lidando com a questão do combate à corrupção, 36% aprovaram e 62% dos entrevistados responderam que desaprovam a maneira como o presidente tem enfrentado esse problema no seu governo. Aliás, a CPI da Covid levantou indícios de que houve sim corrupção na tentativa da compra da vacina Covaxin. 2% não sabem ou não responderam à pergunta. Quando o assunto é a redução da violência e da criminalidade, 35% dos entrevistados responderam que aprovam. E 61% desaprovam como o atual presidente lida com esses temas sensíveis. 4% não sabem ou não responderam à pergunta. Vamos ver agora um tema que interessa mais de 12 milhões de brasileiras e brasileiros que seguem desempregados. Quando perguntados se aprovam o jeito como Bolsonaro está lidando com a questão da geração de novos empregos, 33% responderam que aprovam. Já 63% dos entrevistados desaprovam a gestão de Bolsonaro no tema geração de empregos novos. 4% não sabem ou não responderam à pergunta. E no combate à Covid, como se comportaram os entrevistados? 32% responderam que aprovam a forma como o atual presidente da República está lidando com o problema. Mas 65% dos entrevistados desaprovam a maneira como Bolsonaro está enfrentando a pandemia. Não à toa. É importante lembrar que mais de 630 mil pessoas perderam a vida para a Covid-19 na gestão Bolsonaro. Por último, o questionário perguntou às pessoas se elas aprovam ou desaprovam a maneira e o jeito como Jair Bolsonaro está lidando com a inflação. Apenas 18% dos entrevistados responderam que aprovam. E 80% responderam que desaprovam. 1% não sabem ou não respondeu à pergunta. Daqui a pouco nós vamos exibir o resultado da pesquisa para um possível cenário de segundo turno. Para adiantar um pouco, Lula aparece novamente à frente. Mas a gente fala disso já já. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Obrigado.